Olha o que acabou de chegar. Chega de noite mal dormida, hein? Chega de colchão inflável. Agora é Ema. Nossa situação, quando a gente chega aqui. Vou pular em cima de você, posso? Olá, galera. A gente está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, então mais uma vez aqui no nosso apartamento novo. Já faz mais ou menos uns três meses que a gente alugou. E até agora praticamente nada ficou pronto porque a gente não tem nem tempo de vir aqui, né? Eu trabalho demais fazendo lives pra vocês e vídeos incríveis no canal do YouTube. E ela, que está aqui deitadinha, também não tem tempo pra absolutamente nada. Não tem nem tempo nem pra mim, quanto mais aqui pro meu apartamento tem os nossos pais que estão tomando a frente aqui. Nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês a única coisa que a gente tem que ficou pronto até agora. Porque está sendo... Porque está sendo complicado, cara, a gente conseguir fazer as coisas aqui. Que é o nosso quarto, né? E embora pareça que não deu tanto trabalho assim, deu muito trabalho, cara. E a galera do canal está ajudando bastante. A gente criou uma lista de presentes lá na Magalu. Magalu e o pessoal está ajudando a gente, dando algumas coisas como o foco, jogo de prato. Roupa de cama. Roupa de cama, ventilador. A galera está ajudando muito. Pipoqueira. Pipoqueira. O Capelini deu uma pipoqueira. O Antônio Cega deu uma pipoqueira. E a galera está ajudando demais. Se vocês quiserem ajudar, a gente vai deixar o link aí embaixo. E a única coisa que a gente tem aqui, pra passar a tarde aqui, é esse colchão inflável. Porque aqui é muito agradável, né? Vocês já viram, tem uma árvorezona ali na frente. Então, às vezes a gente vem pra cá à tarde e fica nesse colchão inflável aqui, que está furado. Inclusive, tem outro ali que está furado também. Ambos estão furados e a gente tem que encher eles aqui de, sei lá, de uma em uma hora. Então, agora a gente ajeitando o nosso quarto, as coisas vão ficar muito melhores. Mas quando a gente quiser vir aqui passar um tempo. Então, vamos lá conhecer um pouquinho do nosso quarto. Esse aqui é o nosso quartinho. Olha como ficou, galera. Os armários pintados de branco. A nossa cama. Ficou muito. A cama que acabou de chegar lá, Jó. Comprada com um seguidor, hein? É, seguida lá do canal que a gente comprou. Subi do canal. Sabia tudo. Sabia que a gente montou o apartamento. Nossa, a menos de tudo. Diretor, mostra pra gente o antes e depois como é que ficou o nosso quarto. Pra galera ver. Nem lembra desse armário. É. Tom de madeira. Ficou muito melhor assim. Pessoal, estamos aqui no nosso quartinho já. Mas não sei se vocês perceberam que está faltando alguma coisa nessa cama, né, cara? E eu queria trazer aquele colchão inflável. Ah, não. Eu ia trazer o colchão inflável. Olha, graças a Deus, a Ema Colchões me salvou. É, a Ema Colchões é a nova parceria do canal. Ela enviou um colchão pra gente. A gente vai estar abrindo aqui pra salvar a gente da escoliose, lordose, leptospirose. Tudo que a gente poderia pegar naquele colchão inflável. Então, a gente vai estar abrindo o colchão agora com vocês. Detalhe. Entrega e devolução gratuita, hein? Vamos lá. Que isso. Estamos abrindo agora o colchão. E lembrando, a entrega e a devolução é gratuita, hein? Cara, uma coisa que eu achei sensacional desse colchão é que ele vem embalado dessa forma que ele facilitou muito, no caso, a entrega. E a gente pra subir aqui no apartamento, né? De todas as coisas que a gente recebeu até agora, esse aqui foi o mais fácil. Embora seja pesado, né? Vem numa caixinha bem compacta e é bem tranquilo de você subir a escada e passar por portas antigas, como é o caso aqui do apartamento. Ele ainda vem com um clipsezinho pra você poder abrir. E agora a gente usa o... Usar o Super Clips. Não, 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 não. Que tanto pra não furar o... Não, é feito pra isso, por isso que vem um clip. Ah! Aqui de perto, ó. Entendi, ó. Pra isso que vem um clipzinho, ó. O clip ele passa ali do lado do colchão e a lâmina vem cortando só o saco. Ele tá enchendo sozinho, cara. Tá vendo? Ele tá enchendo, cara. O colchão tá inflando. É inflável igual o outro. Duvida, hein? Olha, cara. Então, gente, como vocês viram, terminamos a montagem do nosso emo original. Como vocês puderam perceber, a montagem é bem prática. Qualquer um consegue fazer. Esse colchão, ele possui 10 anos de garantia e 100 noites de teste. Além disso, ele é bem macio, bem confortável. Ele tem uma textura muito legal. E essa capa aqui, ela é totalmente removível pra você lavar. Caso você deixe alguma coisa cair aqui suja, basta você tirar essa capinha aqui e lavar. Que é bem tranquilo. Aqui, ó, é a parte da capa. A gente vê que foi totalmente pensada pra isso. É um zíper, ó. Que você vai facilmente retirar. Aí você tira de todo o colchão. Depois lavou, secou, colocou no colchão de volta. Como vocês puderam ver, ela é fácil de retirar e fácil de colocar. Então, praticidade total. A gente não podia deixar de fazer o teste do bloqueio de movimento. Quando você pode deixar uma taça de whisky escocês 12 anos em cima do colchão e ficar pulando igual um doido com a sua noiva em cima dele. Funciona 100%. Sambando, ó. Como se eu soubesse. Então, pessoal, se você, assim como nós, preza por uma noite de sono bem dormida e não quer acordar cedo pra trabalhar todo envergado, todo amassado por conta do colchão, não esquece de dar uma olhada no site colchõesema.com.br. Eles estão em promoção de Black Friday até dia 25 do 11. Você tem 10% de desconto com o cupom VALTAR10. Eles têm vários kits promocionais pra essa Black Friday com cupons cumulativos de até 65% de desconto. Não deixe de dar um pulinho lá porque vale muito a pena. Então, pessoal, depois de todo esse trabalhão pra gravar o vídeo pra vocês, a gente vai arrumar o nosso quartinho. A gente comprou as roupas de cama, compramos também os travesseiros. Vamos botar tudo bonitinho aqui pra vocês verem como o nosso quarto ficou super aconchegante. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto